Quando se fala na palavra justiceira, a primeira coisa que vem na mente é alguma obra de ficção que conta a história de uma pessoa que em um momento sombrio da vida resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Mas isso não é algo que fica apenas na tela do cinema. Na vida real existiram algumas pessoas que fizeram o trabalho que o Estado não fez, matando ladrões, estupradores e... Francisco Vital da Silva nasceu no sertão da Bahia e, como muitos nordestinos, migrou para a região sudeste do Brasil em busca de melhores condições de vida. Indo para São Paulo junto com a sua família, ele passou a viver em Itaim Paulista, na violenta zona leste de São Paulo. Trabalhando de pedreiro, Vital montou um bar. O estabelecimento era constantemente assaltado e vandalizado por criminosos. Cansado das extorsões, Chico passou a revidar os abusos e colocar pessoas indesejáveis para fora de seu comércio. Sempre com uma faca, para sua autoproteção. Ele acabou por despertar a raiva de muitos sujeitos perigosos. Até que um certo dia, invadiram a sua casa e estupraram a sua esposa e a sua filha de 16 anos. Chico, revoltado com a impunidade dos criminosos, comprou algumas armas e foi atrás de vingança. Apagou os sujeitos e deixou um recado bem claro. Se a polícia não age, eu entro em ação. Assim, Francisco Vidal da Silva passou a ser conhecido como Chico Pé de Pato, um justiceiro que caçava foras da lei na região leste da Grande São Paulo. Em meados dos anos 80, a fama de Chico cresceu consideravelmente. Ele recebia da própria força policial o nome de bandidos procurados pela justiça e os executava, e passou a ser visto pela população como um grande herói. Ele era acionado pela população mais que o próprio batalhão da rota, mas o destino de Chico mudaria após uma discussão em um bar. Quando ao sacar a arma para revidar uma agressão, acabou matando um policial militar à paisana. E pela lei da época, Chico sabia que não tinha muito tempo, pois naquele tempo matar um policial era suicídio. A rota foi responsável pela caça ao justiceiro. Ele conseguiu se entregar no DEIC. E no dia da sua prisão, mais de 500 pessoas estavam na porta da delegacia pedindo a sua soltura, com um abaixo-assinado. Mas não adiantou. Chico foi julgado e condenado a 6 anos de prisão. Ele foi transferido para uma penitenciária, onde lá, por ser desafeto de muitos criminosos e policiais, foi morto com 91 golpes de estilete. Elinho Pequeno Príncipe Hélio José Muniz Filho, também conhecido como Elinho Justiceiro ou Pequeno Príncipe, foi um jovem que nasceu e cresceu em uma periferia violenta na cidade de Camaragibe, localizado na região metropolitana de Recife. Sobre a história de Elinho, não se sabe muita coisa, pois na internet há poucas informações. Mas o que se sabe é que Elinho foi acusado de assassinar pelo menos 65 criminosos em 1997. Ele foi preso e levado para o presídio Anibal Bruno. Ele ficou conhecido pelo filme, cujo personagem é baseado em sua história, o documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, de 2001, onde fala da sua vida no crime. Elinho foi assassinado com 24 anos de idade por três detentos no presídio de segurança máxima Anibal Bruno. Ele trabalhava dentro da cadeia como chaveiro, cuidando do pavilhão Jota, mas quando foi abrir a cela, três presos avançaram para cima dele e o esfaquearam. Além do documentário, teve também uma matéria no Fantástico a respeito dele. Umas pessoas pensam que você é monstro, outras pensam que você é um justiceiro. Como é que você se define? Eu me defino como uma pessoa normal, qualquer pessoa é normal. Como que eu fico, qualquer pessoa faz. Depois que mexeram com minha família e mexeram muito comigo, isso foi me batendo muita revolta na minha cabeça e até que chegou esse ponto de eu fazer essas coisas que eu nunca pensei fazer na minha vida. Mas quando eu vim enxergar, já estava diário à tarde, não tinha mais volta. Um caminho sem volta. O povo de Vale das Pedreiras ficou do lado do matador. É aquela história. Quando o Estado falha em garantir a segurança do cidadão e esqueci das periferias, aparece um pequeno príncipe, um herói fora da lei. Cabo Bruno. Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, nasceu em Ushua, em 18 de novembro de 1958. Ele foi um ex-policial militar do estado de São Paulo, acusado de mais de 50 mortes na periferia de São Paulo, durante os anos 1980. O nome Bruno é um apelido de infância. Quando ele morava em Catanduva, interior de São Paulo, os seus colegas o provocavam chamando de Bruno, comparando-o a um alcoólatra das redondezas chamado Bruno. O Cabo Bruno era o que se conhece como justiceiro, mas trabalhava como um pistoleiro. Ele agia quase sempre em suas folgas, no bairro de Pedreiras, região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Alguns moradores dizem que no tempo dele não havia tanta insegurança. Comerciantes seriam seus principais clientes. Ele era pago por comerciantes para matar bandidos que assaltavam na região. Mas se o comerciante não cumprisse com o combinado de forma correta, isso no início da negociação, o Cabo Bruno deixaria eles serem assaltados. Ele usava três carros em suas ações, um Chevette, um Maverick e um Opala. José Aparecido Benedito foi o único sobrevivente das chacinas de Cabo Bruno. Depois de tomar um tiro, fingiu-se de morto e conseguiu escapar. Na época ele ficou conhecido graças às reportagens de Caco Barcelos. Ele foi preso pela primeira vez em 22 de setembro de 1983, por determinação da justiça. Depois de ser acusado de mais de 20 assassinatos, sendo reconhecido por várias testemunhas, embora só tivesse confessado um. De acordo com a sua segunda esposa, algumas pessoas matavam e se apresentavam como Cabo Bruno. E que nessa época a Polícia Militar de São Paulo estimava que Cabo Bruno e mais pelo menos 12 policiais, incluindo dois oficiais, um capitão e um tenente, seriam os responsáveis por diversas execuções na zona sul da cidade. A polícia ainda divulgou que muitas das execuções teriam sido feitas com base apenas nas aparências das vítimas. Poucos meses após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto com vários tiros no bairro Quadra Coberta, em Pintamonhangaba, por volta das 11h30 da noite, no dia 26 de setembro de 2012, após ele vir de um culto religioso. Ele saiu do carro para abrir a porta da garagem. E foi nessa hora que ele foi executado. Segundo testemunhas, eram dois homens que chegaram a pé e atiraram somente contra eles. Uma curiosidade é que após a morte do Cabo Bruno, sua família leiloou diversos quadros pintados pelo ex-PM na prisão, a fim de levantar recursos para reiniciar a vida em outro lugar. Ele chegava de um culto evangélico em Aparecida, junto com a mulher, por volta de 11h30 da noite. Quando saiu do veículo, foi executado por dois homens que teriam disparado ao menos 10 tiros. As marcas das balas ficaram por todos os cantos da rua. Pedrinho Matador Nascido em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, no dia 17 de julho de 1954, Pedrinho Matador ficou conhecido por perseguir e matar outros criminosos. Seu histórico agressivo vem desde a sua infância, pois a sua mãe era agredida constantemente pelo seu pai. Aos 13 anos, ele sentiu vontade de matar pela primeira vez, até que um ano depois dele assassinar o vice-prefeito da sua cidade, sob a justificativa que o governante teria demitido seu pai injustamente. Após o ocorrido, fugiu para Mogi das Cruzes, onde começou a roubar e executar traficantes. Ainda jovem, prometeu encontrar o assassino da sua mãe, que foi morta com 21 golpes de facão. Em busca por vingança, descobriu que seu pai era o responsável pelo crime. Em entrevista para o Marcelo Rezende, Pedrinho confessou ter esfaqueado 22 vezes e mastigado parte do coração de seu pai. De acordo com registros policiais, em 1973, Pedrinho foi preso pela última vez. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados, mas isso não o impediu de matá-lo a sangue frio. Ele ainda assumiu a morte de outros dois companheiros de cela, justificando que um roncava muito e que o outro não gostava de seu rosto. Para sobreviver, foi obrigado a matar e ferir os colegas dentro da prisão. Após ser condenado a 400 anos de prisão e cumprir aproximadamente 34 anos de pena, em 2018, Pedrinho Matador foi liberado. Atualmente, diz estar arrependido pelo seu passado e se converteu para o cristianismo. Além disso, ele possui um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador e Pablo Silva Júnior 2P, onde ele comenta sobre outros crimes que estão em evidência e alerta os jovens sobre os perigos da criminalidade. No vídeo de hoje nós aprendemos uma coisa, que quando o Estado fala em garantir a segurança do cidadão de bem, a impunidade se torna algo comum. E quando isso acontece, se cria o cenário perfeito para surgir um justiceiro.